Pensando em você Logo vejo em qualquer coisa Alguma estranha explicação Um sinal De seres elementais Gnomos, fadas e cristais Qualquer desenho nas estrelas É razão de um presságio subliminar Uma mensagem do além A me dizer Se havia alguma dúvida Acaba de acabar porque Meu sonho sinestésico é você Coincidência Rosa mística Evanescência Inesgotável ser Fonte de astral Epifania Astrológica Heresia Em nome de um amor Transcendental Pensando em você Logo vejo em qualquer coisa Alguma estranha explicação Um sinal De seres elementais Gnomos, fadas e cristais Qualquer desenho nas estrelas É razão de um presságio subliminar Uma mensagem do além Uma mensagem do além A me dizer Se havia alguma dúvida Acaba de acabar porque Meu sonho sinestésico é você Coincidência Rosa mística Evanescência Evanescência Inesgotável ser Fonte de astral Evania Astrológica 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 Heresia Fonte de astral Fonte de astral Epifania Astrológica Heresia Em nome de um amor Transcendental Transcendental A MEDEU A MEDEU A MEDEU A MEDEU A MEDEU A MEDEU O que é isso?